Entre os muitos gênios célebres de quem a fé católica pode se orgulhar, que deixaram frutos eternos na literatura e na arte especialmente, além de outros campos do saber, e aos quais a civilização e a religião estão sempre em dívida, destaca-se o nome de Dante Alighieri. Os elogios sobre o escritor italiano são do Papa Bento XV, na encíclica sobre Dante, de 30 de abril de 1921. O pontífice fez uma homenagem ao sexto centenário da morte do escritor, a quem se refere como o poeta divino, que professou de maneira exemplar a religião. Dirigido a professores e estudantes de literatura e aprendizagem no mundo católico, o documento destaca a importância da obra universal de Dante Alighieri, a divina comédia, na catequese dos cristãos. O livro está dividido em três grandes poemas, Inferno, Purgatório e Paraíso. O próprio autor coloca-se como protagonista que percorre esses lugares em busca de Deus. Dante tem como guia sua musa Beatriz, que representa a fé. Bento XV não foi o único a citar Alighieri como uma referência nos estudos da doutrina católica. Em dezembro de 1965, o Papa Paulo VI escreveu uma carta em comemoração ao sétimo centenário de nascimento do poeta italiano. Em 1997, o Papa João Paulo II fez um discurso no encerramento de um encontro literário destacando que a obra de Dante era capaz de inspirar coragem e esperança. Em 2006, Bento XVI também se referiu ao escritor enquanto falava de Maria durante uma oração do Ângelos, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em 2015, pelos 750 anos de Dante, o Papa Francisco divulgou uma mensagem em que exaltava o autor e sua obra. Em 2021, pelo sétimo centenário da morte do escritor italiano, o líder da Igreja Católica relembrou as falas de seus antecessores e destacou que, no momento histórico atual, marcado por falta de confiança e de perspectivas para o futuro, as palavras de Dante são exemplos de esperança e podem ajudar a encontrar paz e alegria. História hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia José Maria Pardal, apresentação Gilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto